Vamos lá, gente, mais um exercício aqui parecido com a listinha de vocês, só que agora eu tô falando de módulo, tá? O que que é um módulo? Gente, lembra que o módulo de um número, ele vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, só isso. E quem é o A ao quadrado, esse A e esse B? O A vai ser sempre a minha parte real e o B a minha parte imaginária, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tô querendo um módulo de conjugado de W. Nossa, professora, isso é muito difícil, não, não é. Olha aqui, ó, o conjugado do meu W, ele é 1 menos 4i. Esse aqui é meu A, esse aqui é meu B, tá bom? Então, a gente vai colocar ele aqui, ó, A ao quadrado, B ao quadrado. O meu módulo de W vai ser quem? Esse meu A vai ser o 1. Então, o quadrado mais, esse meu B vai ser o menos 4, lembrando que o sinal vai junto. Aí você pensa, mas o que que é a gente do sinal ir junto? Se a minha potência, ela é par, então meu número vai ficar positivo. Então, você não tem que se preocupar se ele é conjugado ou não, tá? Isso é importante porque nos próximos cálculos de trigonometria, esse sinalzinho vai fazer muita diferença, tá? Porque ele muda o quadrante do seu ângulo. Então, continuando aqui, ó, 1 ao quadrado é 1 e menos 4 ao quadrado é 16. Então, esse meu módulo aqui vai dar raiz de 17, que eu não tenho que me preocupar. Você pode colocar a resposta assim ou você pode achar na calculadora e colocar ele como decimal. As duas respostas estão corretas, tá bom, gente? Aí eu vou e faço uma coisinha um pouquinho mais difícil. Não é difícil nada, é só um pouco mais trabalhoso, ó. Eu tô pedindo o conjugado de Z, conjugado de Z vezes o W. O meu conselho pra vocês é o quê? Faça aqui no ladinho, faz aqui no ladinho. Por exemplo, quem é o conjugado de Z? Aqui, ó, é 2 menos I. Então, ó, vou colocar aqui, ó, conjugado de Z vezes o W. Então, eu vou ter 2 mais I, porque eu vou trocar a minha parte imaginária, porque ele é conjugado. Vezes o meu W. 1 mais 4 I. E vou fazer aqui, gente, ó, chuveirinho simples, tá? Então, primeiro eu resolvo dentro do meu módulo e o resultado é que eu faço a operação. É muito mais fácil. Ah, professora, eu vi outras pessoas assinando, a gente pode fazer direto. Bom, pode, pode. Vai dar muito mais trabalho e a sua propensão de errar é muito maior, tá bom? Então, faz ele com calma, faz sem pressa, faz um cantinho, acha a resposta final e joga na sua fórmula. 2 vezes 1, 2. Aqui eu vou ter 8I. Aqui eu vou ter mais I. E aqui mais 4I ao quadrado. Lembrando que aqui vale menos 1, tá? Porque eu tô falando de I ao quadrado. Então, eu tenho 2. Juntando essa parte aqui, ó, eu tenho 9I menos 4. Juntando as minhas partes reais, eu tenho esse número complexo aqui. E é ele, é o que eu vou fazer o meu módulo. Então, esse meu módulo aqui, ó, eu sei que aqui é o meu A e aqui é o meu B. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 2 ao quadrado, que é o meu A, tá bom? Mais, quem é o meu B? O meu B é 9I. Então, o meu B, que é 9, não precisa nem colocar parênteses, porque ele é positivo. 9 ao quadrado. Aqui, tá? Então, eu vou ficar com 9 mais 81. Ou 9, desculpa, 4, porque menos 2 ao quadrado é 4 e 9 ao quadrado é 81. Então, esse meu módulo aqui, ó, vai dar raiz de 85. Você pode colocar assim, você pode resolver na calculadora, se der para fatorar, você pode fatorar. Você pode colocar as respostas como você quiser, contando que seja correta. Tá bom, gente?